Ele vai conversar com vocês, mas não agora. Por favor, saia. Eu tinha ido do teu lado, Edna. Quando ele se mandou pra Marroca, deixou você sozinha aqui. Eu tinha ido do teu lado. Ele vai falar com vocês. Agora não. Por favor. Saia. Por favor. Eu vou proteger você, William. Vai dar tudo certo. Eu não vou conseguir fugir dessa situação, Edna. Você não pode se precipitar. Você não pode falar coisas que podem ser usadas contra você, Amém, não. William, você tem que preparar muito bem a explicação. Explicação? Que explicação? Eu não sei. Eu quero. Eu não sei. Nós estamos muito apalados. Eu não sei. Mas deve ter uma saída. Pra tudo nessa vida. Há uma saída. Eu não vou deixar você jogar toda uma vida fora. Eu conheço o quanto você faz. Eu sei da sua capacidade. Você devia ter confiado em mim desde o começo. Eu estive vendo que o seu olhar mudasse. Minto que eu não ligava o teu lado bem. Eu fiz uma coisa grandiosa, Edna. Eu tenho consciência que eu fiz uma coisa grandiosa. Mas falta em mim um desapego, sabe? Essa indiferença que os grandes inovadores demonstram pela opinião pública. Sabe, não se teria chegado a nenhuma inovação se ela tivesse sido submetida à opinião pública. As pessoas têm medo do novo. Elas se sentem ameaçadas pelo desconhecido. E eu tenho talento para o novo. Eu sei realizar o novo. Mas eu sou muito suscetível à opinião pública, Edna. Eu preciso do aplauso de todo mundo. Eu preciso da aprovação de todo mundo. Eu tenho talento para inovar. Mas me falta a vocação de inovador. Me falta a coragem para me perder por uma ideia na qual eu acredite. Mesmo que eu tenha a absoluta convicção de que essa ideia será reconhecida amanhã, quando o Jair estiver morto. Eu preciso do aplauso agora, Edna. Eu sabia que daria certo. Não, eu tinha certeza absoluta que daria certo. Veja você, por exemplo. Como a humanidade será beneficiada pela célula astrônico. As doenças que serão eliminadas. Nós já estamos conseguindo escapar das mulheres femininitárias. Nós, daqui a pouco, Edna, nós estamos todos ficando orgulhosos. E muitas vezes eu vi isso na cara dele, mas vou jogar agora por sua causa. Criar um filho, né? Se ele é bem-vindo, não. Você não sabe quantos sacrifícios se faz para botar um filho para ajudar, para dar carinho, para educar, para fazer dele um homem de respeito como eu fiz ele. Não sabe, calma a boca. Você não sabe de nada, porque tudo que você tem, você já recebeu pronto. Porque trabalharam para você, fizeram por você. O único trabalho que você tem que ter na vida é conservar e não deixar perder. Tudo já te fregaram. Ele não. Ele e eu criei para correr atrás, para ir atrás do que ele quer. Para lutar pelo ideal dele. Mas, para eu ouvir, se continuar grudado com você, ele não vai chegar em lugar nenhum. Não sei. Não sabe, Mel. Pelo que eu estou vendo, você não sabe. E ele não vai mesmo chegar em lugar nenhum. Não sei. Fala isso não, dona Ju. Fala. Fala e você sabe que eu não estou mentindo. Olha, dona Ju, eu sei. Eu já parei com isso. Eu vou parar. Eu sei que eu estou prejudicando o Charles. Eu estou me prejudicando. Eu não estava mentindo. Eu estava sendo verdadeiro. Eu estava sendo sincero quando eu dizia que eu queria parar com as drogas. Eu realmente queria parar com as drogas. Eu dizia que eu tinha domínio. Eu tenho domínio sobre isso. Eu tenho um raciocínio. Eu tenho uma formação universitária. Eu tenho um raciocínio baterista de alerta. Como dizia-te. Muitas vezes você tem que marcar um encontro com você mesmo. Isso é uma das horas mais dolorosas da sua vida. Eu marco um encontro comigo e paro com a droga. Eu paro. Eu estava sendo sincero e verdadeiro. Só que eu não tinha demitido a doença. É tão difícil eu demitir a doença. Mas me dei conta que naquele momento já era um dependente. A cocaína tinha vencido. A droga tinha vencido. Mas eu não me dava conta. Então eu era sincero. Eu era verdadeiro quando eu dizia que eu paro. Mas eu não tinha me dado conta. Que eu já era um dependente. Porque eu não admitia a doença. Eu não tinha dado conta. Eu não tinha. Eu não tinha me dado conta. A gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Olha, eu já parei mesmo. Eu não quero mais essas coisas para a minha vida. Eu estou consciente disso. Muito bom que ela esteja consciente. Para saber que para ficar com você desse jeito aí não dá. Ela vai ter que mudar primeiro para ter você de volta depois. Não é isso assim. O que é que eu faço um café? Não quero café. Não dá para você em não fazer café. Eu tenho muito o que fazer lá em casa. Muito o que fazer no meu bar. Tenho muito o que trabalhar na minha vida. Deixa eu falar do juízo. Vou dizer uma coisa para você mesmo. É a última vez que o senhor perde um emprego por sua causa. Estou me dizendo que é a última vez ou eu não me chamo Jurema. Eu não me chamo Jurema. A desconfiança. Isso me angustia. Me angustiei demais. Às vezes eu acabo a pensar e me pergunto. Será que eu tenho motivos sólidos para as pessoas confiarem em mim? Será? Será que há? Será que há? Assim é. Será? Será que há mais ou menos? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL